Mano, não, mora nada a ver isso aqui Ai, que preguiça Lohane, fala Lohane Mano, eu tô com uma mania muito chata de ficar falando Para, meu nome é Lohane Vou chamar você de Lohane Agora, a gente vai sempre se comunicar, tipo Fala Lohane, beleza? Agora é oficial, oficial, a gente só vai se chamar E aí Lohane, de boa? Ok? Lohane Fala, galerinha do mal, tudo bem? Eu dei um susto aqui Fala, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Merda, bati um dedo no outro dedo Vou tentar de novo, vai Fala, galerinha do mal, tudo... Fala, galerinha do mal, esse é do outro canal, merda Hey, oh, guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha, tá começando mais um vídeo pra vocês O que nós faremos no vídeo de hoje, Gustavo? Hoje nós vamos fazer uma playlist Um top 10 do Shawn Mendes Por que, Gustavo, você não tá fazendo do Jessen? Porque eu queria fazer do Shawn Mendes primeiro, ué Que eu tô escutando mais Shawn Mendes do que Jessen Olha que eu sou fã número 1 do Jessen Mas eu tô escutando mais Shawn Mendes, que eu sou fã número 2 Do Shawn, na verdade eu sou fã número 1 do Shawn Mas eles... Ai, foda-se Fez sentido, meio confuso, mas fez sentido Enfim, eu sou muito fã do Shawn Mendes também Tipo, muito, muito, muito Eu acompanho o Shawn desde a época do Vine Ele tava no comecinho Ele não tinha nem 200 mil seguidores quando eu segui ele Então, tipo, fui bem no comecinho E aí eu acompanhei toda a carreira dele Eu sempre tava lá vendo o que ele tava fazendo Então, ver ele fazendo sucesso hoje Tipo, é muito, muito, muito legal Porque a maioria acha, tipo, ai Não precisa surgir do nada Não, mano, tipo, ele já tá há muito tempo já Fazendo a carreira dele É que eu acompanho desde o Vine Mas com certeza tem... Ele com certeza já tinha um bom tempo de carreira antes disso E eu vou fazer um top 10 de músicas dele Não coloquei, tipo, em ordem de Meu Deus, essa é a minha preferida Depois da segunda, terceira Eu coloquei um top 10 aleatório De músicas que eu gosto Em primeiro lugar A que eu mais gosto dele é Life of the Party Eu estava lá quando foi lançada Estava lá Legal, bem louco Empolgante Se eu não me engano, foi a primeira música de trabalho dele Que ele, tipo, lançou mesmo assim Meu Deus, essa música é muito boa, não sei o que Então eu acho que essa é a minha música preferida do Shawn E eu espero muito poder ir no show dele, no Rock in Rio Eu ainda não sei se eu vou Mas eu quero muito poder ir Porque eu vou me realizar lá assistindo o show dele O Shawn Mendes é uma da... Pra mim, ele é um dos melhores artistas da atualidade Só pra falar assim, antes de começar o Playlist Ele canta horrorosamente bem Tipo, dá vontade de dar um tapa na cara dele De tão bem que ele canta Eu acho que ele deveria ter muito mais fãs Tipo, ele tem fã pra caralho Mas eu acho que ele merecia ter muito mais Sem palavras pra ele Tanto é que eu tô escutando mais ele do que o Justin Mas enfim, vamos começar aqui A primeira música Vamos começar com Life of the Party Não podia ser diferente Ai, eu tô com alguma coisa no meu olho Tá me irritando O cabelo tá da hora Próxima música Never Be Alone Eu peguei por ordem de álbum Tá bom, então... Enfim, vamos lá Never Be Alone é, mano Chorosa, assim Chorosa Comigo, vai, todo mundo, vai Se ele cantar essa música no show Eu com certeza vou tá com a subida na ponta da língua Assim, já pra subiar junto com ele Próxima música é Mercy Eu tinha que colocar Mercy Eu tô parecendo Los Angeles cantando Próxima música chama Air É uma das minhas favoritas Comigo, vem Próxima música chama This is what it takes Na verdade, eu queria ter feito muito mais de 10 músicas Tipo, eu não coloquei Stitches Porque são músicas mais famosonas, assim Então seria meio clichê eu colocar elas Então eu coloquei as que eu gosto muito, assim, também Mas, vamos lá Eu não sei porque eu comi uma pizza no meio da música Próxima música chama Rain Eu não sei como se pronuncia Essa é uma palavra difícil de se pronunciar R-U-I-N Rain Eu acho que é isso Vai Nossa, mano, essa música é sensacional Esse álbum dele ficou sensacional Ou todos, na verdade Ah, foda-se, chama isso de foda Próxima música Don't be a fool Eu amo essa música Essa música é muito vibe Próxima música Like This Essa é a minha favorita do álbum Like This So I guess I'm going down I guess I'm going down Like This Nooo Eu amo essa música Penúltima música Bad Reputation E última música Para acabar essa playlist de Shawn Mendes De Top 10 Honest Eu amo Honest Ó, eu não coloquei Treat you better There's nothing holding me back Não coloquei várias músicas Que eu queria ter colocado Mas tudo bem Vai Eu fiquei em dúvida entre Patience E Honest Eu coloquei Honest Enfim, acabamos essa playlist de Shawn Mendes Então galera Esse foi mais um vídeo do meu canal Espero muito que vocês tenham gostado Posso fazer de outros artistas também Mas assim Tem que ser artistas que eu goste, né Porque não dá pra fazer um artista Que eu não goste tanto E aí não vai ficar muito legal Shawn Mendes merece todo o sucesso do mundo Tô doido pra conseguir no show dele Aqui no Brasil E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Por favor, deixe seu like aqui Que isso é muito importante pra mim Minhas redes sociais estão aqui embaixo Pra vocês me seguirem E compartilha com seus coleguinhas Deixa os comentários de vocês Que vocês querem vir aqui no canal Se vocês gostaram desse vídeo E por favor, quando acabar o vídeo Sabe aqui, ativa o sininho de notificação Que aí toda vez que eu postar vídeo Vocês vão receber no celular de vocês E é isso aí Um beijo Até a próxima E tchau Lohane Não esquece do Lohane, hein Falou Lohane Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti